O que o homem pediu mostrar o valor do primeiro, a beleza rimada, a silhueta projetada, em palavras sensuais, reclamada, em atos rituais. Assim foi o projeto que Juscelino imaginou, em plano planalto, o castelo concreto, que o código da vida nunca o afasta, mas hoje, hoje a vitória é certa. Os amigos da vida, vivendo aqui, concretizam a meta dos objetivos impostos na vida. E vencendo em tudo, mostramos o valor dos calumos gigantes mundos, que agora mostram a voz. O amor andando o calum, às vezes me sinto cantando o verdadeiro, quando eu sinto o cheiro de comida caipira e até de cajueiro, desde cerrado e domado, abrindo caminho talvez, sigo desbravando a vida, inabalável como pioneiro, da primeira vez tirando o carácio dessas terras vivas. Sugando a fruta seca, o sabor, soprando a poesia e a fuligem deste atemporal destino, tirando a dor, fazendo a boa, coitando a história, me tornando criador. E sem dúvidas da vitória, me tornando do destino, mestre imóvel, vou construir com muitos e até só.